Tô no dezoito, mano. Isso é bem rápido, hein? Nossa, tô bem lerdinha. Tô no dezenove. Tô no dezenove. Tô no dezenove. Tô no vinte, tô no vinte! Ai, meu Deus. Tô no vinte, tô no vinte. Eu não tô achando, gente, nem por reza. Tô no vinte e um, tô no vinte e um. Você tá em qual? Você tá em qual, mano? Tô no vinte e um ainda. Eu não acho que eu tinha de jeito nenhum. Vou ter que pegar a dica. Pegar a dica, vou pegar a dica. Não sei onde tá o vinte e um. Vinte e dois, vinte e dois. Tô no vinte e dois agora. Vinte e dois, olha aqui a mulher. Tô no vinte e dois. Você é a princesa? É, a Bela adormecida. Olha o meu, olha o meu. Lúcia, tá bem adiantada. Ela tá morrendo? Não, ela tá. Ela morreu? É isso, aí o príncipe vai salvar ela. Ela bateu as botas? Bateu. A minha costela. O quê? A minha costela tá doendo. O que tem essa costela? Quando eu fico rindo, ela dói. Achei que você não tava com crise de riso. Não é muito mais fofinha do que você, né? Não é mais.